Meu amigo, boa noite, boa madrugada já né, tô gravando aqui já é meia noite, a hora que eu comecei a gravar esse vídeo, então o vídeo vai sair durante a madrugada Enfim, cara, difícil né, difícil até falar, vergonha sim, a palavra vergonha, mais uma vergonha na história do Vasco, mais uma humilhação aí na história do Vasco Nos últimos anos aí infelizmente a gente tem convivido né, com situações vexatórias, com situações como essa de hoje né, que faltam até palavras assim pra falar Sobra revolta, sobra raiva, sobra indignação, mas faltam palavras assim Vocês me conhecem aqui, eu tô há 4 anos aqui no Youtube né, falando de Vasco, então vocês me conhecem, sabem que eu não sou do tipo que eu vou ficar aqui xingando, gritando, fazendo espetáculo Enfim, botando o dedo na câmera, não sei o que, e fazendo show, não é o meu perfil Então se eu fizer isso aqui eu vou estar sendo um personagem, mas cara, revoltante, revoltante, revoltante ver o fundo do poço que conseguiram colocar o Vasco Revoltante demais, assim, não tem desculpa, não tem desculpa pro vexame que aconteceu hoje, é muita incompetência Incompetência, quem hoje tá na frente do Vasco, quem dirige o Vasco hoje, essa diretoria é uma vergonha, essa diretoria é incompetente Essa diretoria é a coisa mais desastrosa que já passou no Vasco, é a coisa mais abominável que já passou na história do Vasco Nada, 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 nada que já aconteceu no Vasco é tão pavoroso do que essa diretoria que tá aí atualmente Um diretor aí que rebaixou o Vasco, colocou o Vasco na segunda divisão, não conseguiu subir E agora consegue ser eliminado numa segunda fase de campeonato de Copa do Brasil Pra um time que tá na série D do Campeonato Brasileiro, um time de quarta divisão do Campeonato Brasileiro E aí meu amigo, não tem desculpa, não tem desculpa, é incompetência É incompetência do senhor Jorge Salgado, é incompetência do Adriano Mendes, é incompetência do Carlos Brasil que montou esse time que é uma merda Cara, a gente vem falando aqui, e eu venho falando aqui em vários vídeos, eu sempre falo Carlos Brasil, esse time que você tá montando é fraquíssimo, esse time é uma merda E tá aí, o time é uma merda meu amigo O time foi dominado na semana passada, em duas semanas, esse time do Vasco foi dominado por dois times de quarta divisão do Campeonato Brasileiro Dois times que disputam a série D do Campeonato Brasileiro Na semana passada o Vasco já não merecia ter passado de fase contra a Ferroviária Só deu o Ferroviária, o Vasco deu três chutes no gol, a Ferroviária deu 20 Brilhou ali o Thiago Rodrigues, que salvou o Vasco ali na quarta-feira passada Hoje, contra a Juazeirense, o Vasco mais uma vez foi dominado Cara, o Vasco só teve ali a oportunidade do gol mesmo, aos cinco minutos Quando o Bruno Nazário faz um a zero pro Vasco nos cinco minutos do primeiro tempo Depois o Vasco não jogou bola, o Vasco não jogou O Vasco foi completamente dominado pela equipe da Juazeirense E qual é a desculpa, meu amigo? A Juazeirense é uma equipe de quarta divisão do Campeonato Brasileiro Uma equipe que tá brigando contra o rebaixamento no Campeonato Baiano E dominou o time do Vasco E aí, não tem desculpa aqui pra Carlos do Brasil, pra Jorge Salgado Pra Vitor Roma, pra diretoria do Vasco, pra qualquer um deles aí Pra Zé Ricardo também E dizer que não, falta dinheiro pra montar o time O orçamento, infelizmente, não dá pra fazer um time Meu amigo, vocês não conseguem montar um time pra competir contra uma equipe de quarta divisão? É muita incompetência Ou lá na Juazeirense tá brotando dinheiro lá Tá saindo dinheiro do chão lá em Juazeiro E eles tão montando um timaço aí É um time que vai passear na temporada do Brasil O time da Ferroviária também, ó, é um timaço É a nova potência do futebol brasileiro Meu amigo, pode não ter dinheiro aqui no Vasco, mas lá também não tem E aí? E aí? Por que o Vasco foi dominado contra a Ferroviária? Por que o Vasco foi dominado contra a equipe da Juazeirense? É incompetência É incompetência, os caras são muito ruins No Vasco nunca passou nada tão ruim quanto esses caras, cara É completamente, completamente inacreditável A Juazeirense no momento tá na penúltima colocação do Campeonato Baiano E eliminou o Vasco hoje É inacreditável E assim, não é uma coisa que o Vasco martelou, martelou, martelou Tentou, perdeu o gol, criou oportunidades Não, o Vasco não criou oportunidade nenhuma O Vasco só fez o gol no início do jogo e depois Zero, 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 zero Só deu o Juazeirense A Juazeirense mereceu ganhar o jogo no tempo normal Foi pros pênaltis ainda, o Vasco ficou no lucro Então o Vasco foi dominado, dominado por essa equipe da Juazeirense E mereceu ser eliminado, uma vergonha, cara Uma vergonha O trabalho é horrível Seu Carlos Brasil, o seu trabalho é horroroso Zé Ricardo, o seu trabalho é horroroso Vocês dois estão fazendo um trabalho de merda De merda na frente do Vasco, de merda O trabalho de vocês dois é uma merda Por mim, vocês não voltam nem pro Rio de Janeiro Carlos Brasil, Zé Ricardo E a metade desse elenco aí que vocês contrataram também Pode ir todo mundo Um time O trabalho é muito ruim Mas a gente vai esperar o que? A gente vai esperar o que? São os mesmos Os mesmos que montaram o time de merda do ano passado O time que não conseguiu nem brigar pelo acesso Para a primeira divisão Na série B de 2021 São os mesmos que estão montando o time de 2022 A gente vai esperar alguma coisa diferente Os caras são ruins Os caras são incompetentes Mudou só o nome Saiu o pássaro em tocar no Brasil Saiu um estagiário Entrou outro estagiário É isso, só mudou isso Mas quem continua dando as cartas lá Salgado, Adriano Mendes Incompetentes Incompetentes É um trabalho de merda Um time que não vai subir de novo Esse time não vai subir de novo Infelizmente esse time Todo ano eles conseguem Todo ano eles conseguem montar um time ainda pior Todo ano a gente fala Pô, esse é o pior time da história do Vasco Mas não, a gente é surpreendido Porque no ano seguinte Eles conseguem ainda montar um time ainda pior Assim, não tem argumento Não tem argumento, de verdade Não tem nada, 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 nada Que possa justificar mais esse vexame Eu ainda não assisti a entrevista coletiva do Zé Ricardo Depois eu assisti Mas não tem Não tem argumento Pô, o Vasco foi eliminado por um time da Série D, gente É um time da Série D Quando você é dominado Em uma semana Quarta passada e hoje A quarta de hoje Em uma semana o Vasco foi completamente dominado Por dois times da Série D do Campeonato Brasileiro Esse é o nível Esse é o nível Dois times da Série D do Campeonato Brasileiro A Ferroviária e a Juazeirense Dominaram o Vasco Por uma sorte o Vasco não foi eliminado semana passada Hoje foi eliminado E aí? É esse time aí que o Carlos Brasil O Salgado hoje deu uma entrevista coletiva Dizendo que o time é competitivo É esse o time que é competitivo? É competitivo aonde esse time? Vai competir aonde esse time? Esse time não competiu contra times da Série D, meu amigo Ganhou no Carioca Ganhou de Bangu Ganhou de Portuguesa Que também são times de Série D do Campeonato Brasileiro Ganhando Volta Redonda Que é um time que vai ser rebaixado Para a Série B do Campeonato Carioca Esse é o nível do time do Vasco É um time que compete? Compete sim Contra times da Série D Nível de Série D Competiu no Campeonato Carioca Competiu, né? Contra a Ferroviária Venceu Competiu hoje Contra a Juazeirense Foi eliminado Esse é o time competitivo Um time de Série D De Campeonato Brasileiro Esse é o nível do Vasco Infelizmente hoje O nível do elenco do Vasco É esse hoje Um time de Série D Nível de Série D Eliminado por um time de Série D É isso Assim Esse time na Série B Do Campeonato Brasileiro E eu posso falar com tranquilidade Aqui porque eu já venho falando Desde o início da temporada O time atual do Vasco Esse elenco Hoje do Vasco Na Série B Do Campeonato Brasileiro Briga contra o rebaixamento Briga para não cair Para a Série C O time é muito ruim O time é horroroso O time é horroroso A comissão técnica É horrorosa A diretoria de futebol É horrorosa Foi tudo montado nas coxas Tentaram contratar Não sei quem Não conseguiram Vem o caso do Brasil Estagiário E tá ali Tá aí até hoje Ah vai vir para ser coordenador Não sei o que E do nada É diretor de futebol É isso É tudo montado nas coxas É Como eu disse No início do vídeo Assim Nunca Nunca na história do Vasco É Se passou Uma coisa tão pavorosa Como essa gestão aí Jorge Salgado Mais Vasco Cara Assim É perturbador Perturbador Então É muito incompetente São todos incompetentes Diretoria Incompetente Comissão técnica Incompetente Departamento de futebol Incompetente Jogadores incompetentes Esses jogadores Tem que ter vergonha Eles foram eliminados Com um time semi-amador Eles tem que ter vergonha 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 Enfim Eu não Não vou nem Nem me alongar Aqui mais não Cara De verdade É Vou falar o que Também Vou falar o que É um vexame Completo É uma vergonha Completa É mais uma vergonha Na história do Vasco E quem sofre Mais uma vez É o torcedor Que vai ter que aturar A gozação Com razão Vai ter que aturar Todo tipo De De zoação E etc Enfim Inacreditável Meu amigo Inacreditável Que trabalho Horroroso Caso Brasil Zé Ricardo Se vocês tem vergonha Na cara Amanhã Venha público Ou pede demissão Entrega o cargo Fala que não é capaz Mas dá uma resposta Para o torcedor do Vasco Amanhã Porque o trabalho De vocês É uma merda É horroroso Valeu